Música Agora é eu que vou apresentar É, eu vou apresentar agora E é o seguinte Eu tenho que me arrumar bem Apresentador, eu tenho que ganhar Eu tenho que ganhar Mas eu quero ganhar Ó Agora eu sei de casa 20 anos de assinatura do Jornal Sertão, eu não sei votar não Tá bom O telefone é 3667-100 Aqui na relação do Jornal Sertaneiro Aqui o pessoal está no churururur, nem riba, não derruba. Então, todo mundo assistindo, vocês que assistem, eu e nós, aí tudo salve. Com vocês, Lourenço e TABAYECE! Minha senhora da moda é tudo investido. Queria não ligar quando você não liga Queria não te ver quando você não quer E não ficar triste quando você fica Saber dizer não pra você, mulher Queria que o mundo não girasse em torno de você Ter vontade de te esquecer e tirar você do pensamento Já tentei não te amar, mas te amo ainda mais É castigo, não consigo, não sou capaz Queria não ligar quando você não liga Queria não te ver quando você não quer E não ficar triste quando você fica Saber dizer não pra você, mulher Queria não ligar quando você não liga Queria não te ver quando você não quer E não ficar triste quando você fica Saber dizer não pra você, mulher Queria entender Não sofrer quando você chora E dizer tô caindo fora Que arrancar de vez o coração Põe em mão A paixão Tá grudada, não tem jeito Nada no mundo Tira você Aqui do meu peito Queria não ligar quando você não liga Queria não te ver quando você não quer E não ficar triste quando você não liga E não ficar triste quando você não liga Saber dizer não pra você, mulher Queria não ligar quando você não liga Queria não te ver quando você não quer E não ficar triste quando você não liga E não ficar triste quando você não liga Saber dizer não pra você, mulher O dinheiro que eu ganho tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Maria, pra Marlene, pra Marlin Vestido pra Giovana, pra Joana e pra Genin Vestido pra Isabel, separada do marido Eu fico sem dinheiro, mas tá tudo investido Vestido pra Tereza, pra Zulek e pra Danone Vestido pra Flávia, que parece uma flor Vestido pra modelo, atriz da televisão Tá tudo investido, não me arrependo, não O dinheiro que eu ganho tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Dinheiro que é o banho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Daiane, Fabiane, pra Carminha Vestido pra Camila, que é cunhada minha Vestido pra Cilei, que já foi minha mulher Vestido pra ex-sogra, pra não pegar no meu pé Vestido bem caro, vestido baratinho Eu tô dando vestido e tô ganhando carinho O bolso tá vazio, minha grana é aplicada O meu dinheiro tá investido na mulherada O dinheiro que é o banho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Dinheiro que é o banho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eita, você viu o senhor, como é que eles vão me cantar bonito Tudo investido, tá tudo investido Tudo, na beleza, na beleza Agora vai tomar um cafezinho lá na Thaís Vamos lá tomar um cafezinho Vamos lá, vamos convidar também o pessoal de casa Vamos cuidar Que isso É Sérgio Gues também, fica aqui na NGT Programa Jornal Sertanejo na TV